Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agora mesmo! Agora não é hora para as suas toliças. Seguir você? Por que eu faria isso com os baldes de parafujos? Como se atreve a me chamar disso? Eu devia mandar desativá-lo. Certo. Pode ir por aí, sua sucata, Hamilton. Hum, logo ele vai ver que eu tinha razão, aquele balde enferrujado. R2-D2, volte para cá imediatamente. R2-D2, volte para cá imediatamente. R2-D2, volte para cá imediatamente. Obrigado.